Vamos falar agora de alimentação escolar, porque em Assembleia, na última segunda-feira, dia 18 de julho, foi eleito o novo Conselho de Alimentação Escolar de Piracicaba, o CAI, e a sua nova direção, que tem mandato de quatro anos, que tem como meta garantir a alimentação cada vez mais saudável nas escolas públicas. Essa missão será coordenada por Tiago Feiner, eleito como presidente do CAI, que também teve eleito Walter Brandi Koch Rodrigues, como vice-presidente, e Meire Maria Camolesi, como secretária. A posse dos novos conselheiros, representando o poder público, pais de alunos e sociedade civil, foi dada logo após a eleição, que aconteceu no anfiteatro da Secretaria Municipal da Educação, em Assembleia, coordenada por Alessandra Zilio, que ressaltou a importância da atuação dos membros do CAI no controle social, com vistas à oferta de uma alimentação adequada e de qualidade a estudantes da rede pública da educação, com correta aplicação dos recursos repassados para este fim, assim como as atribuições de cada um de seus membros. O novo presidente do CAI, Tiago Feiner, que é estudante universitário, destacou que um dos objetivos será trabalhar para garantir cada vez mais merenda de qualidade aos estudantes das escolas públicas, uma vez que isso contribui também para a melhoria do aprendizado. Ele disse, vamos apoiar para ser colocado em prática no Estado de São Paulo, o Programa Estadual de Alimentação Escolar, no âmbito das escolas de educação básica da Rede Pública Estadual de Ensino, conforme estabelece o projeto Lei 891-2019, de autoria da deputada estadual professora Bebel, já aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo e que foi vetado pelo então governador João Dória.